Mais um Parcão, agora no Limão, Prefeitura Regional da Casa Verde. O lugar é maravilhoso, tem feira de sábado e hoje a gente resolveu fazer o mutirão com muitos dos moradores, com a nossa equipe inteira, então a equipe do mandato do vereador Paulo Sineto estão todos aqui, transformando uma área pública que estava abandonada e a gente compreendeu numa conversa muito intensa durante os últimos cinco meses com os moradores daqui do território, com o pessoal da academia, com o professor Mário que faz atividade física com mais de 50 idosos aqui na praça, que era a chegada da hora desse pequeno, mas importante equipamento que traz a família para dentro do espaço público. Aqui a nossa expectativa é ter mais de 100 cachorros por dia e aos finais de semana chegarmos a 200. Isso traz a família, 200, 300 pessoas dentro da praça. Hoje é dia de mutirão, é dia de trabalho, é dia de suar a camisa, mas amanhã o espaço vai estar prontinho para você e para o seu peludo brincar bastante. Vem aqui para o Limão, vem curtir mais esse espaço, o primeiro parcão aqui da Prefeitura Regional da Casa Verde do Limão. Conforme eu prometi, está aqui. Paulo Sineto veio aqui conversar com a gente. Bom dia, tudo bem com vocês? O pessoal do Saúde do Ar Livre agora sabe que ele está aqui. Eu quero um desse aí também, tá? Parcão Limão. Eu espero que vocês frequentem. Segundo da Zona Norte e o primeiro na Prefeitura da Casa Verde. O prefeito regional está aqui com a gente, o Mauro, veio apoiar, está todo mundo junto hoje aqui. Então acho que é uma grande oportunidade. Exatamente, exatamente. Então aqui a gente vai continuar tendo a proteção da atividade física para vocês com o professor Mário, mas mais do que isso a gente vai ter um espacinho para ele poder trazer o cachorrinho dele. Meu cachorro, gente. Deixar ele aqui do lado de dentro enquanto está todo mundo do lado de fora. E olha, pelo que ele está dizendo, já tem, na realidade, já vi Parcão em várias cidades do Brasil. Em São Paulo a gente já tem 16, esse é o 16º. Eu gosto desse número, 16 eu gosto. Esse é o 16º, o primeiro que a gente montou na Zona Norte foi na Praça Reinaldo Proete, ali entre Santana e Mandaki. Mandaram para mim. Mandaram? Mandaram. É um sucesso lá, inclusive a gente conseguiu em três meses de uso melhorar, trazendo iluminação própria para o próprio parque. Olha aí, gente, iluminação. Instalando depois a mesa de piquenique, banco, porque hoje o que a gente faz? Hoje a gente faz a proteção, a telagem. Então a gente faz as telas, a prefeitura nos ajudou abrindo o buraco e nos ajudou fazendo a instalação dos morões. Tudo é feito por mutirão, doação do Banco Itaú. Então o Banco Itaú que doou o material para a gente. E a partir de hoje, meio dia, meio dia e pouco, aí a cachorrada vem e a gente começa a sonhar com o recheio. E aí é o banco que a gente vai escolher, como a gente vai colocar, o brinquedo para o cachorro, como vai. E depois começar a pensar como a gente vai melhorar as outras partes da praça. Eu sei que tem um desafio que é melhorar o pacimento para a área onde as nossas amigas fazem atividade física. Conta com a gente, a gente vai fazer a mudança. Obrigado, viu, Jorge? Valeu. Subprefeito, muito obrigado. Está aqui o crachazinho dele, de verdade. Ele é subprefeito. Vamos lá fazer a adoção da praça. Muito obrigado, viu? Um abraço, um bom dia para vocês. Bom dia para vocês também. Ah, saúde ao ar livre está dando certo, gente. Muito bom, muito bom. Aí, olha só, deixa eu distanciar para vocês verem. Está fazendo todo o cercadinho, ó. Está lá o pessoal. Olha, gente, tem gente que veio de tão longe, de tão longe, para poder fazer esse parque para vocês, para poder colocar o Parcão do Limão. Aí todo mundo me falou, poxa, professor, e o negócio para a gente da praça? Acabamos de conversar. O que está gravado, está pautado, né? Então, assim, tudo bem que a gente sabe que muitas burocracias acontecem, mas, como eu sempre disse, nunca houve nada nesta praça. Nós pedimos e pedimos para vários subprefeitos colocarem luz aqui, fazerem alguma coisa aqui. Nunca veio ninguém. Pela primeira vez, por causa do Parcão do Limão, está ali o subprefeito, o vereador Poli Sineto para ajudar a fazer alguma coisa, está disposto a fazer. E agora, eles me conhecem, eles sabem que eu choro mesmo, porque quem não chora não mama. Então, o que eu vou fazer? Qualquer coisa que acontecer aqui, diferente do que eu busco, do que eu espero, está ali quem eu vou procurar. E nós temos livre acesso à subprefeitura, com o subprefeito Mauro. Então, gente, vocês têm que ajudar, têm que manter a praça de vocês boa. Paulinha e eu queremos aparecer aí. A Paulinha está aqui, olha, no Saúde ao Ar Livre. Está aqui também ele. E vieram de lá. O João, você é de onde? Eu sou aqui perto do Horto. E você? Eu sou do Ipiranga, o melhor bairro de São Paulo. O Padula? O Padula não tem casa, é aquela manoqueira lá do... Moro ali, moro ali. Moro na outra praça. Gente, a galera aqui é alegre. Eu espero que vocês venham, tá? Porque vai ter aí, durante esse mês todo, parece, ou até finalizar esse processo todo, eles vão estar vindo aqui pra poder finalizar. Porque não vai ser só colocar essa grade aqui, tá? Não é só colocar isso. É muito mais além disso. Vai ter vários aparelhos aqui pros bichos brincar, pros cachorros brincarem. Então você, que está aí na sua casa sem fazer nada, vem aqui pra poder deixar o seu cachorro. A partir do meio dia já vai estar pronto. Pra você trazer o seu cachorrinho pra cá. Pra você poder... Além de deixar o seu cachorro fazer ginástica, você faz ginástica ali. Seu cachorro malha aqui, você malha ali. Tá? É esse que vai ser o processo. Cachorro malha num canto e você malha no outro. Tá? É isso aí. E vou filmando só pra mostrar que a galera tá aqui, ó. Tá todo mundo aí. Certo? Ó. Fazer uma selfie aqui, ó. Não, mas onde vai? Aí. Isso aí. É lá no... Bom dia. Tudo bem? Depois acessa o nosso canal Saúde, lá no livro, pra ver nossa ginástica, tá? Com certeza, meu bem. Vê o que acontece aqui. E aí, Tadá. Para o dia, beijo. Você tá lá, também é. Olha, tem selfie saindo aí. Tem. Pega a sua visão. Faz uma selfie. Ah, gostei. Maravilha, gente, ó. Essa é a vantagem de você ter contatos bons com pessoas. Ah, deixa eu fazer uma entrevista. Vou te dar uma licença. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você... Não, vira pra cá. Vira pra cá, porque quero filmar melhor. Você, que já frequenta Parcão, você vai no de Santana. Não, pode deixar. Vou no de Santana. Você vai no de Santana. Vou. O que que você acha do Parcão? Ah, é muito legal. E a comunidade lá em Santana? Olha, eu cheguei lá que tinha mais ou menos umas 30 pessoas no mutirão, conservando a praça. Tá vendo, gente? Limpando, ajudando pra não perder o espaço. Tá vendo, gente? Então, assim, eles estão fazendo um trabalho grande, veio gente de tão longe. Ela, agora ela vai vir... Olha aqui, na realidade é esse aqui que vem fazer a parte do Parcão, né? Ele que vai usar muito. Vai. Muito. Mas pra gente, é muito bom, porque tem um cercado e aí ao invés dela ir lá, ela vai vir aqui agora. Agora eu vou vir mais perto. Dei mais perto. Como é seu nome mesmo? É, com certeza. Sibeli. Sibeli, meu, é Mário, tá? Mário. Acessa lá o nosso canal Saúde ao Ar Livre. Saúde ao Ar Livre. É, no YouTube. Você vai ver a entrevista lá. Ah, bacana. E a ginástica toda que acontece lá. Ah, jóia. Aí você malha com a gente. Ah, eu já malha que eu tô vendo, tá? Ah, eu posso te correr. É isso aí, é isso aí. Obrigado, viu, por ter vindo. Imagina, obrigada a você, imagina. E você, ó, muito obrigado por você ter vindo. Tamo junto. Ó lá, ó, eu quero uma dessa daqui, cara. Cadê a minha dessa daqui? Poxa, eu quero uma camiseta dessa. Maravilhoso. Bom, gente, é isso. Eu quero que vocês se conscientizem que essa área aqui, ela cada dia tá melhorando. E não é graças a mim, é graças a vocês que frequentam a praça todo dia comigo, de manhã e de noite. Então, nós vamos ter aqui as nossas proteções, vai ter uma segurança melhor por causa do parcão, a polícia militar tá ajudando, a polícia militar vai tá rondando continuamente o nosso bairro por causa desse projeto que tem aqui. Então, assim, não foi uma coisa muito simples que a gente negociou, demorou cinco meses pra eu decidir realmente, não digo permitir, porque eu não sou ninguém pra permitir nada, eu digo combinar, eu digo tá junto com eles pra poder fazer esse projeto que a gente tá fazendo hoje aqui. Porque foi tudo muito complicado, né? Houveram muitos questionamentos do que seria feito para as pessoas. E eu sei que muitos alunos meus me questionaram, eles dizem, poxa Mário, a gente tá aqui, ninguém vai fazer nada pela gente? Vai fazer sim, tá? Então a gente, como eu digo sempre, tem que iniciar de algum lugar, certo? Tem que iniciar, tem que começar de alguma forma, porque se não começar, não vai dar certo, tá? Aí nós temos a nossa feira todo sábado, gente, esse bairro aqui é uma delícia. Bairro do Limão, você vem aqui, você tem o Parcão do Limão, você tem ginástica na praça pra você fazer das oito às nove da manhã, das sete e meia às oito e meia da noite aqui e das seis às seis e cinquenta lá no Primavera, tá? Aproveitem e façam. E gente, vamos manter nossa área que é linda, tá? É quase uma, como é que eu posso dizer, uma área verde de preservação, cheia de árvore e aí numa cidade cheia de prédios como São Paulo, um espacinho desse aqui é uma joia. Vamos cultivá-lo! Um beijo, bom dia pra todos!